e é isto para quem não sabe há dias nosso menino mota sacou Max Win na Starlight eu estava a ver aquilo em live por acaso ele estava a ver a live dele e hoje deparem-me que vim aqui eu não consigo ver os comentários porque é Max Win dele ele teve Max Win na Starlight opa eu vi os comentários e eu queria falar sobre isso só que isso não está aparecendo os comentários não sei porquê e ok já está o mano eu quero saber se vocês pensam igual a estas pessoas que para mim opa na minha opinião é muito estúpido meu e começamos pelo comentário moto Ok linda Starlight depois temos aqui o J Domingos nada fake mesmo vem outro e diz tudo o que é streamer ganha altos prémios vem outro e diz dois mil certinhos e ainda por cima e eleva um streamer mas não para ator mesmo a série com aposta de 40 cêntimos o mano mano o outro tá faca o cara da sua ouviste isso ouvi ouvir meu mas que que é que eu te diga mano sabes que as pessoas são boas a espalhar é o que é isso sete digam-me que algum de vocês pensa isto eu consegui ter alguém para debater isto eu adorava ter alguém que me disse não não mano eu acho que é isso mano isto é o comentário mais épico de sempre e depois tem outro aqui a dizer feiquíssimo primeiro é 40 cêntimos por isso é que se chama Max Win que é um 5 mil vezes que é o que dá da máquina ok dá um 5 mil vezes 5 mil vezes 40 cêntimos são 2 mil euros segundo o mota faz lives de casino há mais de dois anos e foi a primeira Max Win dele por isso opa tudo que é streamer ganha altos prémios esquece mano é cada prémio aqui mano é uma loucura meu eu ao sério eu parto-me a rir com estes gajos eu parto-me a rir como é que a cena é que as pessoas pensam mesmo isto percebem chefe isto é mau e depois pensam legítimo eles pensam mesmo ok os streamers é fake de certeza como é que eu vou explicar isto a Starlight é uma é uma slot que é da provider para pragmatic play ok pragmatic vou mostrar a pragmatic é um proveedor de slots como existe muitos outros é que não estou a conseguir adicionar aqui ok aqui está pragmatic é um proveedor de slots muito conhecidos mais conhecidos de todos e todas as slots que vocês vão jogar da pragmatic nenhuma delas é controlada pelo casino nomeadamente aqui estamos a falar do sol verde mas nenhuma delas é programada pelo casino o casino é apenas como se fosse uma casa onde a pragmatic mete lá as slots dela ok ou o sol verde paga a pragmatic para a pragmatic para ter as slots da pragmatic na casa dela ou seja todas as percentagens que existem ou seja todas as percentagens das slots etc são impossíveis de ser alterada exato tem o motivo e está a falar bem os casinos são só intermediários entre os providers e os jogadores és é impossível um casino fazer fake a não ser que a slot seja mesmo do casino e aí estamos a falar de casinos ilegais porque aqui como é óbvio um sol verde vem ao primeiro burro e atira pedra a dizer que o sol verde faz alguma coisa ilegal em termos de regulamento regulamentação de jogos online da zar percebem mas é verdade streamers com o dinheiro que metem tipo 20 paus e rodam a 2 euros cada jogada é normal sacar mais por isso é que é normal pensar dessa maneira não mano nós os streamers nós os streamers por exemplo a mim mano eu faço duas lives no mínimo ok no mínimo por mês em que eu deposito 500 euros que claramente são do meu patrocínio querendo ou não são do meu patrocínio mas se eu os perder fui ao cardífero que me fodi se eu ganhar melhor para mim levanto e tenho que deixar o mesmo salto para a próxima live sempre assim é tão simples quanto isto claro que em 12 lives eu nunca tive acho que só tive um mês que em 12 lives em 8 eu saia lucrar mas o que é que é o lucro Zés às vezes numa live eu ganho 100 euros se na outra eu perder eu já não perco 100 perco os 500 que é muito mais metam uma coisa na cabeça isto por mais que eu seja patrocinado pelo casino ou não que é um grande orgulho e adoro sol verde o casino nunca vos vai ser uma renda a longo prazo nunca vos vai ganhar dinheiro a longo prazo podem haver uma noite que você tem uma caga do caralho e a puta do win ok gg well play está fixe a longo prazo nunca vão ficar a ganhar nunca vão ficar a ganhar Zés eu estou negativo no casino milhares Zés e é porque sou patrocinado porque se não fosse estava ainda mais mas se eu for a ver as minhas lives todas desde que eu faço eu estou milhares se não centenas centenas já centenas de milhares era o que eu queria dizer mais de 100 mil euros porque as lives que eu já fiz há putas Zés eu já tive muitas boas wines mas em 12 lives se eu perco os 500 euros Zés são 6 mil euros que eu perco em 12 lives num mês são 6 mil euros que eu ardo claro que há uma live que eu vou ganhar se calhar 2 mil como já aconteceu outra que eu ganho 3 mil mas são umas cagas fodidas e depois sou um porque eu arrisco muito em bets altas agora é assim acho imensa piada Zés o pessoal dizer fake opa fake nestes casinhos é ridículo se me vierem falar tipo francos casinhos bets tilt e essas cenas assim que aqui não são legais eu até fico pé atrás mesmo assim numa provider é impossível ser fake no máximo o casino dá tanto dinheiro a um streamer e diz ali olha joga até sacares uma boa win porque como é óbvio eu não vou fazer promoção a um casino ok feito estúpido a dizer abre um bônus de 100 ganhei 20 euros pessoal likezinho está top Zés não eu vou abrir um casinho vou abrir um bônus de 100 até chegar de uma win de 200 e 300 aí sim faça promoção que é uma boa win é tilt legal em Portugal é por isso é assim isto é sempre eu jogo sempre rock cash e no sol verde toda a gente joga rock cash inclusive eu já lhes perguntei se era possível jogar em wager uma ou outra e eles não querem eles querem que sejam o mais juneis possível e isto estou a falar do sol verde os outros casinos não me sei dizer mas de qualquer forma Zés mete-me uma coisa na cabeça tem que ter casino nada do casino é fake se ele for legal em Portugal ok só não sabe a diferença sobre isso aqui se o pessoal está todo lutado a ver essas coisas do tipo exatamente por exemplo a stake é muito conhecida Zés stake é legal cá a stake tem a própria provider dela os próprios jogos os casinos deles aí opá eu boto a mão para o ar e digo assim se calhar é possível não é se calhar é possível ser um fakezinho e fazem alguma merda agora aqui não Zés a sol verde apenas é um meio entre o provider e os jogadores o provider neste caso é Starlight que é da Pragmatic Play que é essa provider e o sol verde é um casino em Portugal que vocês podem ir o sol verde faz a ponte entre o jogo e entre o jogador e eu opá achei muito apiado estava a ver isto ao jantar e eu fiquei mesmo tipo opá é sério que há gente que pensa isto meu é sério que há gente que pensa que estas cenas são fakes e que a gente vem para aqui com fake e o caralho é ridículo meu ah não consigo isto não me cabe na cabeça já vi estes comentários opá e o povo é embejoso meu em vez de ficar contente por ele opá eu dei de logo os parabéns por acaso que ele não é embejoso meu foda-se é que eu vou dar este exemplo assim muito perfeito 3 lives 4 a gente perde no casino ninguém diz nada ah ok tranquilo perdemos uma live é fake é fake é fake está tudo feito porcentagens alteradas não sei o que 5 ou 6 lives a perder uma ganha é fake é fake isso aí opá de certeza que se não há alguma coisa mexeram come on come on eu não vou meter a zé porque eu vou meter este vídeo no youtube e no youtube não é para emitir slots em portugal por isso não vou meter pá mas acho ridículo zé acho ridículo em qualquer dúvida tem um casinho podem sempre falar comigo se eu souber eu vou-vos responder mas eu acho mesmo muita piada zé porque quando um gajo está aqui a perder ninguém vem dizer que já são porcentagens alteradas nem nada mas olha vos garanto aqui zé mas juro pela minha vida zé que não há porcentagem nenhuma alterada nem dinheiro nenhum fake entre mim e o sol verde pelo menos não posso falar pelas outras que não sei mas tudo que é legal eu tenho 100% de certeza que não há nada alterado tenho 100% zé 100% porque é aquela cena é a ponte entre o provider e o jogador e nada mais o casino não consegue mexer em nada agora se vocês me vierem com aquelas cenas dos aviõezinhos que sobem por lá cima as bolitas que caem no 0.2 não sei o que que são jogos do próprio casino em si e não da provider aí meus amigos I don't know não posso dizer não faço puta de ideia mas é por isso que não existe aqui aliás é por isso que o casino ao vivo é ilegal em Portugal porque aí sim pode haver falcatruas em casino ao vivo e um gajo não sabe por alguma razão é ilegal cá mas pronto acho que é só isso se tiverem alguma dúvida digam agora para eu responder se não vamos passar a outra estás tranquilo caga nos outros e há mano mas eu passo meu eu passo não sei como é que existe comentários destes tipo nada fake mesmo tudo que é streamer ganha altos prémios 2 mil certinhos ainda por cima este caralho nem sabe o que é que é o meu maxuino o maxuino o valor é 7 ele é um streamer mas não para ator claro que não é para ator ninguém está a fazer fake foda-se mesmo a série aposta 47 opa este comentário merecia um print e ser colocado nos maiores memes de casino de sempre já vi pessoal dizer que tinha os presentais alterados no keydrop eu acho uma pessoa é a mesma merda é a mesma merda o keydrop eu tenho uma conta normal só que o keydrop cada vez que eu preciso de refill eles fazem simples portanto que eu já vos disse aqui eu tenho um plafão por um mês para levantar de skins todo o resto é para eu jogar aliás as lives de keydrop é outra merda são tipo 12 15 lives mais de metade um gajo hard ai ai mas pronto acho que é isso só queria ter comentado porque achei estes comentários mesmo muito muito à toa e sem qualquer tipo de sentido e custa-me custa-me saber que há pessoas que isto é a falta de informação não é nada mais ou falta de informação ou inveja não vejo outra coisa não vejo outra coisa não devemos querer o mal de ninguém devemos querer sempre o bom para alguém mas o género cada vez que uma pessoa deposita o código e já entra para ti não serinha isso é uma coisa horrível imagina se algum dia eu aceitar ou algum influencer aceitar receber uma porcentagem do que alguém perde esse gajo é um merdas esse gajo é um merdas sem fazer com que os outros se prejudiquem não posso estar a planeo de clipes já disse que este vídeo vai para o canal de clipes por isso não posso mas depois vocês vêm mas é isso ou é isso vou terminar o vídeo por aqui por isso e há isso pessoal seguimos só beijos já sabem os meus modos agora que vem digam-me este tempo até aqui modos não vou fazer merda agora vou-vos mostrar a Max Win agora posso mostrar mas foi muito engraçado isto achei mesmo muito obrigado Francisco Costa pelos 5 meses grande abraço menino muito muito obrigadito em tantos anos nunca vi um deal em que ganhasse mais com a perda em tantos anos nunca vi um deal em que ganhasse mais com a perda dos outros não sei onde é que eles vão buscar isso é daquela cena da beleza imagino que é um influencer aceitar perder aceitar ganhar dinheiro com a perda dos outros todas que puta